Amada Família da Luz, sabemos que muitos de vocês estão tendo dificuldades com as energias atuais. O que está acontecendo? Então muitos de vocês estão se perguntando à medida que vocês lidam com uma realidade física que parece estar ficando um pouco louca. O que estou fazendo aqui? É uma outra questão que nos perguntam, e é por isso que vamos responder, as suas questões em termos da nova realidade e uma nova percepção de tempo e espaço. Por favor, entendam que quando vocês passaram através do grande portal de 2012, vocês entraram em uma relação completamente nova com o tempo e espaço. Muitos de vocês se tornaram guerreiros do arco-íris de luz e vocês também começaram a trabalhar com o tempo, com linhas de tempo e com salto quântico entre as linhas de tempo. Este é um novo aspecto de seu trabalho na Terra que está criando esses profundos sentimentos de confusão e ansiedade. Esta é a primeira vez que vocês experimentam essa forma de percepção do tempo e criação na forma humana. É porque vocês já ativaram o seu corpo de luz e o seu ser multidimensional, de forma que vocês conseguem acessar uma nova percepção da realidade. As linhas de tempo e as várias realidades da Terra e os saltos quânticos. Então, nós consideraremos primeiro a natureza da realidade nesta nova experiência de tempo e espaço. Amada Família da Luz, na sua velha realidade da terceira dimensão, vocês acreditavam que só havia um planeta Terra e uma linha do tempo que se moviam em uma linha reta desde o passado para o presente e para o futuro. Agora, nesta nova realidade multidimensional, pedimos que vocês considerassem que existem, de fato, várias versões de realidades terrestres, todos ocupando várias possibilidades e probabilidades no processo de ascensão, e que essas possibilidades são exploradas em linhas de tempo que circulam através do espaço criando tempo. E se lhes dissessemos que vocês são uma parte destas diferentes versões da realidade da Terra, e que vocês estão experimentando simultaneamente muitas dessas linhas de tempo? E se lhes dissessemos que vocês têm a capacidade de se moverem entre essas linhas de tempo quando necessário? E se lhes dissessemos que vocês são viajantes do tempo, e que com o processo de ascensão vocês foram convidados e chamados a assumir mais responsabilidades para a criação consciente dessas linhas de tempo? E se nós lhes dissessemos que a equipe de luz do guerreiro do arco-íris já tinha feito um maior salto quântico de linha de tempo experimental já experimentado no campo da realidade terrestre? A necessidade de mudança de linha de tempo e salto quântico. No passado, quando o seu eu superior necessitava movê-los para outra linha de tempo, vocês precisavam fazer a transição fora da realidade da Terra através do processo de morte, e em seguida, reencarnavam em outro corpo na linha de tempo alternativa. Isso ocorre porque a frequência de cada linha de tempo é diferente. No passado, uma mudança radical de uma linha de tempo para outra, teriam se desintegrado a psique e o corpo. Agora, à medida que vocês se movem através dos processos de ascensão e transformação é ativado o seu corpo de luz, e sua glândula pineal mudando os mecanismos, vocês então são capazes de mudar ou saltar a linha de tempo com um mínimo de sofrimento. Isso não quer dizer que não haja sofrimento no momento, ou que não haja dúvida e alguma angústia que muitos de vocês estão sentindo, mas em breve, se vocês seguirem as diretrizes que temos oferecido nos códigos de diamante, então vocês acharão que vocês se adaptarão rapidamente em sua nova linha de tempo. Nós lhes pedimos amados que compreendessem que seu cérebro é concebido como um projetor de realidade, e que serve para criar a ideia de continuidade de todos os impulsos e experiências que os bombardeiam a cada momento de cada dia. Isso permite que vocês vivam dentro da ilusão de continuidade, mesmo se a experiência e a realidade sejam, de fato, descontínuas, e ilusórias. Seus cientistas estão cientes desta função do cérebro humano. Assim, muitos de vocês não estão plenamente conscientes de que vocês têm de fato mudado de linha de tempo e feito um salto quântico, a fim de servir a luz divina no processo de transformação em outro nível. Vocês não estão no mesmo lugar, e contudo ainda estão. Vocês estão se movendo adiante criando uma nova espiral, uma nova linha de tempo que irá contribuir para a ascensão de todas as versões da Terra para a nova realidade de paz e equilíbrio. A mudança de linha de tempo, e como se percebe? Em fevereiro deste ano, a primeira linha de tempo consciente foi experimentada. Isso foi implementado em todas as linhas de tempo terrestre para mudar o ímpeto direcional da evolução da Terra, a partir da violência para o controle da paz e harmonia. Essa mudança foi alcançada no dia 2 de fevereiro de 2014. Esta principal mudança de linha de tempo causou confusão e desorientação em muitas pessoas, tal como o cansaço mental e a perda de memória de curto prazo. Dificuldades em dormir, estresse e ansiedade também estiveram presentes, uma vez que o corpo físico e a psique tentaram se adaptar a esta mudança radical de direção. No nível emocional, houve também uma perda de um senso de propósito em relação às metas antigas da antiga linha de tempo que simplesmente desapareceram. As relações e contratos de alma terminaram abruptamente, ou novos que começaram e que eram mais adequados às novas possibilidades e probabilidades da nova direção da linha de tempo. Este sentimento de ansiedade e confusão irão se resolver uma vez que vocês começarem a apreciar os benefícios da nova linha de tempo e seu novo caminho para a paz e harmonia. No entanto, muitos vão se sentir incapazes de se reorientarem na nova linha de tempo e podem aproveitar esta oportunidade para deixar as esferas da Terra por um tempo. O salto da linha de tempo e como se percebe? Agora, amada Família da Luz, esta informação é dada especialmente para apoiar a equipe do guerreiro terrestre, que acabou de dar um salto quântico de linha de tempo na qualidade de equipe, a fim de trabalhar na versão da Terra que é mais caótica e confusa no momento presente. Por quê? Muitos se perguntam, uma vez que eles estiveram se preparando para acenderem uma realidade paradisíaca de paz e tranquilidade, e vocês têm sido empurrados para este lugar caótico e estressante? Isso pode não fazer sentido até que vocês percebam que vocês, como parte da equipe Guerreiros da Luz, foram enviados para garantir que a ascensão e transformação da Terra fossem atingidas em todos os níveis. Todas as versões de realidade terrestre precisam acender e mudar para as frequências mais altas a fim de se sincronizarem com todos os futuros prováveis da Terra para o mesmo ponto zero de amor, paz e harmonia. Então, o que isso lhes parece? Para um saltador experiente em linha de tempo, isso pode ser uma emoção enorme e emocionante, uma vez que vocês dão o salto mesmo de forma consciente. Vocês estarão cientes de certas mudanças em seus corpos físicos, especialmente relacionados ao sistema nervoso e o sistema vascular. Todavia, iremos lhes dizer, que a força de seu veículo físico é quem irá determinar o quão rápido vocês podem se adaptar à sua nova frequência e sua nova linha de tempo. Neste caso, vocês tiveram que soltar a inicial frequência equivalente com a linha de tempo atual, e então vocês começaram o trabalho de elevá-la à frequência necessária para a nova realidade para que essa fosse aterrada. Para aqueles de vocês que ainda não têm conhecimento de seu trabalho como saltadores e viajantes do tempo, vocês podem se sentir muito estranhos e seus corpos físicos podem estar sob uma grande quantidade de estresse. Se vocês não estão fisicamente em boa forma, o seu sistema nervoso pode ficar estressado, e vocês se sentirão ansiosos e terão palpitações no coração. Vocês também poderiam experimentar ataques de pânico, falta de sono e pesadeiros, na medida em que a sua consciência profunda tenta se conectar com a consciência profunda do coletivo nesta linha de tempo. Vocês também podem se sentir como se vocês estivessem no lugar errado, ou que vocês estivessem com as pessoas erradas, ou que de alguma forma não se encaixassem mais nesta realidade. Tudo pode parecer o mesmo, mas se percebe diferente. Seus corpos físicos e emocionais podem estar tentando processar o estresse intenso do salto quântico da linha de tempo em um veículo físico. Isto é o que chamamos de efeito APSUT, angústia pós-salto de linha de tempo. Equipes de apoio terrestre e APSUT, amada Família da Luz, vocês chegaram a esta linha de tempo, então sejam os criadores conscientes da nova realidade e ancorem o poder criativo da luz diamante e os códigos de diamantes. O poder deste processo irá irradiar, em direção ao exterior para todas as linhas de tempo da realidade da Terra, trazendo-as em harmonia e equilíbrio uma com as outras. Bem amados guerreiros da luz, se vocês se sentem perdidos e desorientados após seu salto, saibam que há uma enorme equipe de suporte de séries de luz, angélicas à disposição para guiá-los, apoiá-los e trazê-los de volta ao equilíbrio. Descansem, se vocês precisarem. Há tempo para seu novo trabalho, e as novas pessoas com que vocês irão trabalhar os encontrarão. Suas equipes estão se agregando com novos projetos e novas ideias para a próxima fase do trabalho. Lembrem-se sempre de aproveitar a luz diamante em seus corações, sintam, e trabalhem com o amor e a compaixão divina que fluem através da luz diamante. Saibam que a Terra os apoia e abre um caminho para vocês nesta nova realidade. A natureza apoia vocês. Tudo está bem. Os códigos de diamante. Diretrizes para a nova realidade, amados guerreiros da luz, aqui vamos resumir as informações dadas nos códigos de diamante, para ajudá-los a trazerem seus corpos de volta ao equilíbrio. 1 – Nível físico Aqui é importante se aterrissar e se ancorar na Terra nesta nova linha de tempo. Isso exige que vocês se conectem com a Terra, se conectando com a natureza e sua realidade física através de uma boa dieta e exercícios físicos regulares. Meditar e orar na natureza. Se conectem com os devas e as energias elementais que irão ajudá-los em sua jornada. 2 – Nível emocional Lembrem-se de ficar em um estado de equilíbrio emocional, sejam centrados e calmos. Não se permitam serem puxados em dramas emocionais, pois isso irá colocar mais pressão sobre o seu sistema nervoso. 3 – Nível mental Fiquem otimistas e positivos, não permitam que a raiva, ansiedade e depressão tomem posse. Isso irá mantê-los em uma frequência baixa e vocês lutarão para elevar as frequências e encontrar suas novas equipes. 4 – Compaixão e amor Estas são as frequências centrais da luz diamante, por isso lembrem-se de se concentrarem em seus corações como o centro de equilíbrio, e fluam com as energias de amor e compaixão. Isto irá imediatamente permitir-lhes começarem a elevar a frequência e ajudarem todos aqueles que os rodeiam. 5 – Alma – Conexão do corpo Lembrem-se que como um ser desperto, o seu corpo físico é um veículo para sua alma e espírito. Usem os seus corpos físicos para expressarem seu espírito e alma ao mundo. Lembrem-se que como representantes da energia do Cristo Cósmico vocês são uma luz para o mundo. 6 – Vocês são seres espirituais, anjos humanos. Lembrem-se de se alinharem sempre com esta verdade. Tentem ver um quadro positivo em todos os momentos. Desfrutem, a aventura!